Os benefícios do gengibre para a saúde Os benefícios do gengibre para a saúde são principalmente ajudar na perda de peso acelerando o metabolismo e relaxar o sistema gastrointestinal prevenindo náuseas e vômitos No entanto, o gengibre também atua como antioxidante e anti-inflamatório ajudando na prevenção de doenças como câncer colunretal e úlceras no estômago O gengibre é uma raiz que pode ser utilizada em chás ou em raspas que podem ser adicionadas a água, sucos, iogurtes ou saladas A seguir, estão listados 6 benefícios desse alimento Primeiro, auxiliar na perda de peso O gengibre auxilia na perda de peso porque atua acelerando o metabolismo e estimulando a queima de gordura corporal Os compostos 6 gingerol e 8 gingerol presentes nessa raiz atuam aumentando a produção de calor e suor o que também ajuda no emagrecimento e na prevenção do ganho de peso Segundo, combater a azia e gases intestinais O gengibre é bastante utilizado para combater a azia e gases intestinais devendo ser consumido principalmente na forma de chá para obter esse benefício Esse chá é feito na proporção de uma colher de gengibre para cada uma xícara de água e o ideal é que sejam ingeridas 4 xícaras de chá ao longo do dia para se obter a melhoria nos sintomas intestinais Terceiro, atuar como antioxidante e anti-inflamatório O gengibre tem ação antioxidante no corpo agindo na prevenção de doenças como gripes, resfriados, câncer e envelhecimento precoce Além disso, ele também tem ação anti-inflamatória melhorando os sintomas de artrite, dor muscular e doenças expiratórias como tosse, asma e bronquite Quarto, melhorar náuseas e vômitos Devido a sua propriedade antiemética o gengibre ajuda a reduzir as náuseas e vômitos que frequentemente ocorrem durante a gravidez tratamentos de quimioterapia ou nos primeiros dias após cirurgias A melhora desses sintomas é obtida após cerca de 4 dias de consumo de 0,5 gramas de gengibre o que equivale a cerca de meia colher de café de raspas de gengibre que devem ser tomados de preferência pela manhã Quinto, proteger o estômago contra úlceras O gengibre ajuda a proteger o estômago contra úlceras porque ajuda no combate a bactéria H. pylori principalmente causadora de gastrite e úlceras estomacais Além disso, o gengibre também previne o aparecimento do câncer de estômago que na maior parte dos casos está ligada a alterações nas células provocadas pela úlcera Sexto, prevenir o câncer colunretal O gengibre também atua na prevenção de câncer colunretal pois possui uma substância chamada C. gingerol que impede o desenvolvimento e a proliferação de células cancerígenas nessa região do intestino Sétimo, regula a pressão arterial Devido a sua capacidade de adaptação no corpo o gengibre pode regular a pressão em pessoas que possuem pressão alta Isso pode acontecer porque atua inibindo a formação de placas de gordura nos vasos aumentando a sua elasticidade e favorecendo a circulação Além disso, é capaz de afinar o sangue tornando-o mais fluido e melhorando o fluxo de sangue no corpo Quando não consumir o gengibre O gengibre deve ser consumido conforme a orientação do fitoterapeuta ou do nutricionista pois o consumo em quantidades excessivas podem resultar em hipoglicemia em pessoas diabéticas ou hipotensão em pessoas que possuem hipertensão Além disso, pessoas que fazem uso de medicamentos para afinar o sangue como a aspirina, por exemplo pois o gengibre pode potencializar o efeito do remédio e causar mal-estar e sangramentos O consumo de gengibre pelas gestantes também deve ser orientado pelo médico Gostou das informações? Se você gostou, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos O acompanhamento de um profissional da área fundamental para uma boa...